BG, BG, bate, 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 dá um estronda E o bitch É o funk da quebrada Nunca imaginei que com você não tem um lance A parada ficou séria e nós partimos pro romance Eu sei que deu coroa, me tá achando de vagabundo E você fica brava quando eu ganho no mundo A gente briga se ama, te resolve na cama Quando o amor é de verdade, a gente nunca se engana A gente briga, se ama, se resolve na cama Quando o amor é verdadeiro, a gente nunca se engana É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Seu batom chamativo mata mais do que uma pistola É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Eu fico de marola, de quebrada só vendo ela dançar É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Seu batom chamativo mata mais do que uma pistola Só lançamento, né? Escuta e me dá de aqui, ó Panque da quebrada Pesado 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 Sério, nós partimos pro romance Eu sei que teu coroa me tá, a gente vai acabando E você fica brava quando eu ganho no mundo A gente briga, se ama, se resolve na cama Quando o amor é de verdade, a gente nunca se engana A gente briga, se ama, se resolve na cama Quando o amor é verdadeiro, a gente nunca se engana É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Seu batom chamativo mata mais do que uma pistola É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Eu fico de marola, de quebrada só vendo ela dançar É a preta do cabelo, gasteado, rock, deixa apaixonado Quando passa faz até perdeu ela Ao som da guitarra e ela rebola Eu batom chamativo mata mais do que uma pistola Música 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 Música